Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Todo mundo, quando ensina um cálculo previdenciário, eles querem ensinar como fazer o cálculo certo. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um cálculo errado. Olha só que coisa de louco. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo da melhor RMI, que é o artigo 26 da Emenda Constitucional 103, 2019, a Reforma da Previdência. E eu vou mostrar para vocês como se calcula errado esse artigo 26, que dá para você remover os salários para melhorar a sua RMI. E vocês vão ver, poxa, será que eu reconheço em algum lugar alguém que está fazendo esse cálculo errado também? E talvez vocês descubram até que o nosso querido INSS está fazendo esse cálculo também de uma forma que pode ser muito melhor. Então, vamos lá. Então, a nossa apresentação hoje aqui é como calcular errado a regra da melhor RMI. Então, vamos lá. O artigo 26 da Emenda Constitucional 103, de 2019, ele fala o seguinte no seu parágrafo sexto. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultam em redução do valor do benefício desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, dado a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade. Ah, então, olha só. A gente vai tirar salários e, pela aritmética simples, se você tira um salário e ele é um salário menor que a média, essa média vai subir, né? Só que você tem que remover aquele tempo de contribuição correspondente ao mês desse salário, né? Que você está considerando. Então, é aí que tem muita gente calculando errado. Eu vou mostrar para vocês, então, como calcular errado. Vamos lá. Então, essa funcionalidade aqui, né? Essa característica nova que a PEC trouxe, ela é muito boa. Ela pode aumentar muito o valor da RMI da pessoa. Então, ela fica... Se você tem tempo sobrando nos benefícios novos, depois da reforma da Previdência, você pode usar esse excedente e melhorar a média do teu cliente. Isso é muito bom, porque pode aumentar um monte. Se ele tiver uma carteira ali de salários variada, contribuições altas e contribuições baixas, você pode remover essas contribuições mais baixas e ter um resultado muito legal. Então, olha só. O pessoal está chamando isso aqui de melhor benefício, né? Só que melhor benefício já é aquele princípio de que o NSS é obrigado a dar o melhor benefício possível para a pessoa. Então, a gente está preferindo chamar de melhor RMI. Então, esse nome fica bem melhor. Se a gente chamar, então, esse parágrafo sexto do artigo 26 de técnica da melhor RMI, ou cálculo da melhor RMI, eu acho que fica muito mais específico, né? Fica mais claro para a gente dizer o que a gente quer, né? Então, digamos que você tem uma pessoa que trabalhou por um tempo numa metalúrgica e depois numa copiadora. Então, esses aqui são os períodos de contribuição dessa pessoa. E essa pessoa, ela teve aqui, então, somando tudo, né? Isso aqui é só uma foto ali dos períodos de contribuição, que ela trabalhou um tempo aqui e um tempo na outra empresa. Mas, no total, ela teve 36 anos e 8 meses de tempo de contribuição. Legal. Então, dependendo da espécie de benefício, isso pode estar sobrando e eu posso querer remover alguns salários para aumentar a minha RMI, conforme o artigo, o parágrafo sexto do artigo 26 da EC-103. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os meses aqui, né? Então, vamos colocar todos os meses, vamos fingir aqui no nosso exemplo, a gente tem janeiro, fevereiro, até setembro. Então, cada pedaço disso aqui é uma contribuição, né? Tempo de contribuição. E a gente teve também os salários. Então, cada mês aqui com seus salários que foram correspondentes, né? E, lógico, eu vou considerar os salários já corrigidos. A gente assume que esses salários são salários já com a correção monetária, de acordo com a regra da correção dos salários, né? Então, esse já é o salário que foi usado na média para o cálculo da RMI. Então, o que acontece? Se eu for aplicar, eu posso escolher um salário desses menores, porque a gente tem um RMI de 3 mil reais. Se eu remover um desses menores, a minha RMI vai subir, né? Assim se espera. Então, vamos lá. Eu removi esse salário aqui. Aí, olha só, ele fala que a gente não pode usar mais esse mês aqui para o tempo de contribuição. Então, bom, removi. Então, olha só. Antes eu tinha lá 3 mil, 36 anos, 8 meses. Removi. Ele removeu um mês, tá? Assim, se esse período for um período normal, tiver tudo certinho. Então, por que que, às vezes, o pessoal está calculando errado isso aqui? Porque você não pode simplesmente sair arrancando mês a mês, como o pessoal tem feito aí. Vamos ver um outro exemplo. Esse caso aqui, se eu for remover esse toquinho aqui. Esse toquinho, a pessoa começou contribuindo ali, depois que janeiro já tinha passado alguns dias, e ela não contribuiu o mês inteiro. Então, quando eu removo isso aqui, digamos que tenha 21 dias de tempo de contribuição. Eu não posso ir lá e remover um mês. Eu tenho que remover 21 dias. Então, eu removo o salário e removo o tempo correspondente. Se você remove um mês, a cada vez que você está removendo esses salários, esse tempo de contribuição, você vai incorrendo um erro. Você pode perder a oportunidade de ter um benefício melhor para o teu cliente. Você pode chegar num caso em que não faz sentido. Por isso que eu vou falar daqui a pouquinho o jeito certo de calcular. O jeito certo de calcular é toda vez que você remove o período, você recalcula todo o tempo de contribuição, recalcula o coeficiente que você vai aplicar na média. das novas espécies e você recalcula tudo. Então, por isso que o pessoal está fazendo uma simplificação, que muitas vezes, nessas planilhas, esses sistemas que estão usando essa simplificação, vai levar a erros grotescos. Então, tomar muito cuidado com isso aí. No nosso caso, se eu removo 21 dias, eu não poderia ter 36 anos e 6 meses. São 36 anos, 6 meses e 9 dias. Isso faz diferença. Eu vou mostrar para vocês um caso. Então, observando esse caso aqui, por exemplo, que eu tenho ali os meses e eu tenho, digamos, um período especial. Digamos que esse período especial a pessoa trabalhou e o fator dele é 1.2. Ou seja, cada mês dele, na verdade, não corresponde a um mês apenas. Se você remove um mês, você não pode remover um mês do tempo de contribuição correspondente. Você tem que remover um mês e 6 dias. Olha só, porque você multiplicou pelo fator 1.2. Um mês, 30 dias no NSS. 0,2 vezes 30, 6. Então, eu removi um mês e 6 dias. Então, é isso aí. Ah, e olha só. Por que que... Ah, mas esses 6 dias não vai fazer diferença. Faz sim, porque o coeficiente é 60% mais 2% acima do que ele mínimo. Era para homem e para mulher. Então, a cada ano de contribuição acima do mínimo, pode ser que esses 6 dias, você esteja bem na diferença ali. Você, tirando os 6 dias, você cruza e o teu coeficiente diminui 2% e já não dá a melhor RMI. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que recalcular tudo, porque isso pode fazer muita diferença no coeficiente. Viram como é complicado? Então, esse cálculo não pode ser levado de forma leviana. Não pode ser tão simples. Só pegar e ir removendo um mês. Se você olhar um cálculo e ele estiver assim, e eu tenho visto alguns sistemas aí, algumas planilhas que fizeram isso, você olha a planilha lá de melhor RMI, que a pessoa está aplicando isso, e ela está fazendo isso. A cada vez, remove um mês, vê a soma, divisor, recalcula RMI. Remove um mês, vê a soma, divisor, recalcula RMI. Então, ela foi removendo um mês por vez. Isso só vai dar certo se todos os períodos fecharem um mês certinho e se todos os períodos forem normais. Não tiver um período especial, não tiver um fator diferente. Então, se todos os períodos forem certinho de 30 dias. Aquele negócio esférico e no vácuo. É um caso muito específico. Então, é muito fácil você errar se você utilizar uma metodologia dessa forma aqui. E é por isso que, se não tiver os dias aqui, já sintam que tem alguma coisa estranha. Porque os dias fazem a diferença. Você tem que calcular o tempo de contribuição ali, no detalhe. Então, até um caso que eu queria comentar com vocês é que o INSS talvez esteja aplicando alguma heurística. Porque, num cálculo deles, que eles aplicaram esse artigo, numa carta de concessão, eles pararam num fator 0,68. Sendo que, eu não sei se é uma heurística que eles estão aplicando, porque você pode ir removendo desde que você cumpra todos os requisitos daquela espécie de benefício. Tempo de contribuição, se tiver pontos ou carência. Tomar muito cuidado também, se você remover tempo que conta para carência, você tem que remover a carência também, observando as regras antes e depois da reforma. Então, olha só. Aqui, o cálculo do INSS, ele removeu os salários e chegou numa RMI de 2.858. E fazendo o cálculo jurídico, que remove os salários e o tempo correspondente daquele mês que foi removido, seja ele um dia, 36 dias, qual o tempo for, o tempo correspondente, deu uma diferença de mais de R$500. Então, é uma diferença bem grande, que se o advogado estiver atento mesmo, ele consegue entrar com uma revisão aí e aumentar um monte. E para essa pessoa aqui, R$500 por mês vai fazer muita diferença na vida dela. Então, por isso que o cálculo jurídico, lá no nosso relatório dessa funcionalidade, a gente vai mostrando o aumento do salário de acordo com a remoção de cada mês, de cada salário. E depois, no final, a gente mostra quanto sobrou com os salários removidos, a timeline resultante e várias outras informações que tem nesse relatório. Então, é isso, pessoal. Eu queria dizer para vocês prestarem muita atenção nesse cálculo. Esse cálculo, então, você remove um salário, remove o tempo e recalcula tudo. Recalcula o coeficiente, recalcula o tempo de contribuição, carência, pontos, tudo, para ver se você ainda está cumprindo os requisitos para essas espécies depois da reforma da Previdência. Então, dessa forma, você vai conseguir aumentar muito a RMI dos seus clientes e vai conseguir oportunidades muito legais. Se você juntar isso com planejamento previdenciário para essas espécies depois da reforma, que são as que são vigentes agora, olha, você vai conseguir dar uns benefícios muito legais para os seus clientes. E, claro, ficou difícil, mas usando as ferramentas certas vocês vão conseguir aumentar muito esses valores, porque antes a gente dizia que o direito previdenciário era um xadrez, tinha a complexidade de um jogo de xadrez. Agora é xadrez em três dimensões depois da reforma, porque tem uma quantidade de variáveis muito grande, mas eu tenho certeza que, prestando atenção nesses detalhes e usando as ferramentas certas, vocês vão conseguir tirar o melhor proveito e agora o previdenciário está muito forte, está em alta. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que a gente vai trazer mais vídeos para vocês, deixe um comentário, clica no sininho e até a próxima! E aí E aí E aí E aí